As provações, as aflições Me cercam e me fazem cair Meu coração aperta E medo me faz desistir Mudas e dores da vida Querem me ver tropeçar E o silêncio da voz que traz vida Faz a muita esperança cessar Mas o vento traz A voz que faz Tudo se iluminar E o medo sai Então posso ouvir Doce voz que intupejais Filho meu, tenha calma Pois meu poder é Tua a fonte Enquanto afligir Tua alma Ega Teus olhos e cante O fria em mim sem receio Louve a Deus e juro eu Pois quando Tu perdes a fé O meu amor Te coloca em pé Pois fraco entregue a Tua sorte É quando eu Te faço forte Posso então ver A alegria em vencer O meu coração Meu coração voltará a sorrir Meu corpo se alegra E minha alma celebra Um Deus que não vai resistir As lutas e dores da vida Ainda querem me ver tropeçar Mas o sua volta se traz vida Faz a minha esperança aumentar Então posso ouvir A voz que diz Filho não temas mais Estarei aqui Estarei aqui Para Te ouvir Para sempre reinar a paz Oh meu Pai Eu tenho Tua calma Como Seu poder é minha fonte E quando afligir minha alma Cantarei muito mais do que antes Confio em Ti sem receio Quando Deus Como Deus Como Deus E Deus Ouve Mas quando eu perco minha fé Teu amor me coloca em pé Estarei com o ente e a minha sorte Estarei com o ente e a minha morte É quando tu me fazes forte Amém Amém